Jornal da Manhã sem fronteio nove cinco três Rádio FM Cruzeiro do Sul Limitada e na frequência de noventa e quatro vírgula três megahertz integrando os estados de São Paulo e Paraná com vinte e cinco mil watts de potência Rádio noventa e quatro FM Itararé São Paulo em Zora Glácea